Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas em um acidente na rodovia Mário Donegá, perto de Pradópolis. Segundo a polícia rodoviária, um carro bateu de frente com um ônibus que seguia para Ribeirão Preto. O motorista do veículo morreu na hora. O passageiro e outras cinco pessoas que estavam no transporte coletivo sofreram ferimentos leves e foram levados para um posto de saúde da cidade. As causas do acidente serão apuradas.